As bombas de napalm de efeito laranja atiradas sobre as aldeias do Vietnam e do Camboja não apenas desfolhavam as árvores para que se pudessem ver os viticong, mas também destruíam as plantações de arroz, as comunidades trabalhadoras e proletárias do campo, como levavam também a miséria, a fome e o horror. Ficou célebre uma fotografia de crianças vietnamitas correndo por uma estrada, vítimas de uma bomba de efeito laranja que as queimou praticamente todo o corpo e uma delas despida com os braços erguidos, aberta em chaga viva, gritava por socorro e misericórdia. Essa fotografia comoveu o mundo e contribuiu para que o exército americano abandonasse a tentativa de lutar contra os comunistas naqueles países. Essa jovem viria a residir posteriormente nos Estados Unidos e desencarnaria há apenas dois anos. Obrigado. 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 Obrigado.